Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo de Minecraft Clouds of Darkness na nossa série HQM do Feed the Beast galera. E seguinte pessoal, no episódio de hoje, o que a gente vai fazer? Nós temos duas coisas que eu quero trabalhar com vocês no episódio de hoje, que são as seguintes. Bom, como vocês sabem, em off eu acabo fazendo aquelas quests mais bobinhas, então deixa eu mostrar aqui pra vocês como é que a gente tá. Ah, eu trabalhei bastante aqui nessa Better Storage, então eu completei essa coluna, essa coluna, e essa coluna que faltava só esses dois também. Tá, então a gente vai abrir as recompensas que eu peguei dessas quests, e eu quero ver se ainda der tempo a gente começar, essas daqui talvez eu faça com vocês aqui, porque essa aqui é a parte mais interessante, a mais importante pra nós, que é a parte do sistema M.E. do Applied Logistics 2. Ok? E ainda hoje galera, eu quero começar a trabalhar um pouquinho com o Medical Crops, tá? Porque, cara, a gente, deixa eu mostrar pra vocês, a gente tá com a nossa Mob Trap aqui, automatizada meio que na gambiarra, mas ela tá funcionando direitinho, eu só tenho que ficar esvaziando ela, ó, tem um Creeper ali morrendo, morreu, eu só tô tendo que esvaziar ela porque ela pega essas armaduras e coisa e tal, e isso daqui lota rapidão, mas a gente pegou 7 Ender Pearls, e eu não tô deixando o servidor ligado justamente porque isso daqui lota muito rápido. Tá, eu acabei até colocando o baú de Obsidian aqui, ó, tá vendo, é um baú bem mais tunado aí do que o que tava, mas mesmo assim ele lota muito rápido, beleza? Então vamos lá, uma maneira fácil de a gente obter Ender Pearls é fazendo essência do Ender, né, que é do Magical Crops, mas pra isso, galera, a gente precisa começar a produzir um pouquinho de sementes do Magical Crops, que se não me engano chama Essence Seeds, isso daqui, ó. Nesse Mod Pack aqui, como é que a gente obtém Essence Seeds? Não dá pra gente craftar e nem dropar e nem nada, a gente tem que fazer obrigatoriamente peneirando ela aqui pelo Ex-Nahilo, até hoje, né, até hoje eu não sei como é que eu pronuncio isso daqui. E o tipo de terra que no caso é peneirada é Fertilized Dirt, ok? E como é que a gente faz isso? A gente faz isso com uma Dirt Normal, Bone Meal e Rotten Flush, tá? Então a gente tem bastante Bone Meal, a gente tem bastante Rotten Flush, por sinal eu já deveria ter pegou lá no nosso Mob Trap. E não peguei, vamos ver, tá aqui. E vamos torcer pra que a gente consiga tirar uma quantidade razoável de Essence Seeds, tá? Não é algo muito fácil de vir essas Essence Seeds, mas vamos ver. Cara, ô zumbizinho, você vai ficar no meio dos espinhos mesmo? É isso mesmo? Confere, produção. Vem pra cá. Onde o peixe tá, véi? Ô Kotoko. Ei. 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 Alô, cara, vai ficar aí mesmo? Aê. Tamou dano, mano morreu. Eita, vem cá. Vem cá, morreu. Facilão. Droppou a armadura aí pra nós? Acho que pegou... Ah, sei lá, é o que ele droppou. Enfim, vamos pegar aqui mais um pouquinho de Rotten Flush, que ele acabou de droppar. E vamos lá fazer. Bone Meal, a gente tem muita Bone Meal, porque a gente tá peneirando isso aqui automaticamente. Ele tá compactando as nossas Bone Meals nisso aqui, ó. Bone Meal Bag. A gente tem Bone Meal Rodo aqui, meu filho. Eu não sei nem como é que faz pra transformar Bone Meal de... Ah, aqui, ó. Ó, pouquinho a Bone Meal que a gente tem. Só pouquinho. Mas boa. Então vamos lá. A gente vai precisar fazer algumas fortaleiras dirts. Então eu tenho mão de dirt aqui. Ah, mas Kinali, como é que você pegou esse mão de dirt? Eu fui lá na vila, naquela vila que a gente já explorou, e saquei a terra deles também. Eu rapelei tudo naquela vila. Aquela vila lá, tá só desgosto naquela vila lá agora. Não tem mais nada lá. Ah, inclusive eu quero muito, depois que a gente fizer uma Ender Quarry, colocar ela lá naquela ilha. Porque, mano, o que tem de minério naquela ilha é surreal. 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 Ah, ok. Então vamos lá. É, isso daqui, na verdade, é preciso de uma Crafting Table, que eu tenho em algum lugar que é aqui. Vamos fazer aqui, então. Ah, a gente põe isso aqui, aqui. Aqui. Eu acho que é assim, né? Aqui e aqui. Eu só não vou ter Rotten Flash pra fazer tudo, né? Isso. É, Fertilize Dirt. A gente quebra um pouquinho pra cá, um pouquinho pra cá. Quebra um pouquinho. Aqui, a gente faz um pouquinho disso aqui, com um monte de Rotten Flash aqui. Ok, a gente tem 55 Fertilize Dirt, tá? Então a gente precisa ver o que a gente consegue fazer aqui com isso daqui. Eu tinha um cifre de madeira em algum lugar que eu acho que eu acabei jogando fora. Eu acho, ou tá num desses baús aqui. Vamos dar uma olhada? Se não, depois eu crafto um outro. Apesar de ter o nosso automático, o nosso automático vai jogar direto pro baú e eu não quero que ele jogue. Apesar de que não tem problema se ele jogar também, né? A gente tem mais dois Ender Pearls aqui. Ah, aqui tem mais um pouco de Rotten Flash. Nice. Beleza. Vamos fazer mais um pouquinho aqui. Depois a gente vai fazer mais um pouquinho. Cara, aqui. Vamos lá. Mais um pouquinho de Dirt, então. Aqui. Aqui. Paran, paran. E aqui mais um pouquinho também. Pronto. Fazer o máximo que der aqui. Beleza. Esse já é o máximo. Ah, deve fazer mais um aqui. Mas antes, dá pra gente fazer. Então eu vou fazer o seguinte, galera. Eu vou peneirar tudo isso daqui. Vamos torcer pra que venha algo bacana aqui. Na verdade, se eu peneirar, ele vai jogar pra dentro desse baú aqui. E esse baú tá quase cheio, na verdade, né? É. Hum, tem um monte de Salt, não sei o que é que serve. Diamond Dust. Tem coisa pra caramba. Isso aqui eu acho que eu vou peneirar. Eu vou fazer uma Oak Sieve. Ou vou procurar a minha, não sei. Eu vou peneirar na mão, galera. E assim que eu tiver já tudo prontinho, eu volto. Beleza, galera. Tamo aqui de volta? Então vamos lá. A gente peneirou mais ou menos umas 80 fertilizantes de Dirt. Mais ou menos. E isso aqui foi o que veio de semente. Veio uma miséria de semente cá entre nós, né? Essence Seeds, que é o que a gente queria, veio só 3, galera. Porque a chance de dropar isso daqui é de 3%. Então tendo em mente que a gente peneirou em torno de 100, Essence Seeds veio dentro da média. Mas, assim, é muito pouco. Então vamos lá. Vamos plantar isso daqui. E aqui, como vocês podem ver, eu já tenho algumas plantinhas do Medical Crops. Porque foram sementes que a gente obteve em Quest aí, coisa e tal. Então tem aqui Obsidian, Diamond e agora a gente vai plantar aqui as nossas Essence Seeds. Vamos colher já o máximo que der disso daqui. Inclusive, em off, eu acabei fazendo esse Dev Null para que os Tinted Essence venham parar aqui dentro. Porque isso aqui causa dano. A gente morre se a gente ficar com isso aqui no inventário. Isso aqui é um bloco, tá vendo? Ele é transparente aqui, ó. Que os itens... Ó, tá vendo? Na minha mão. É uma caixinha transparente. Isso daqui, quando a gente pega um item, ele já vai aqui para dentro. Isso aqui anula qualquer condição que afeta o nosso personagem. Então agora, quer ver? A gente está com quatro, né? Cinco. Então vamos lá. Eu vou pegar isso aqui. Ó, eu vou pegar. Se vier alguma... Eita, cadê a semente? Ah, tá aqui. Eu preciso me livrar um pouco desses negócios aqui. Deixa eu fazer um seguinte. Eu vou plantar isso aqui. E vamos guardar essas outras sementes aqui em algum lugar. Eu tenho elas aqui em algum lugar. Deixa aqui... Ah, caramba, cadê? Aqui, strawberry. Grape. Raspberry. Isso aqui um dia eu vou fazer ainda uma plantação bonitinha com tudo isso aqui e tal. Mas agora não é... Não é importante fazer isso daqui. Então por isso que eu estou armazenando aqui de qualquer jeito. Depois a gente vai fazer uma plantação bem legal aí mais para frente. O Magical Crops agora tem outro tipo de planta, né? Antes, no Sky Factory, ele era só as plantinhas mágicas mesmo. Agora ele tem comida também. É interessante. Já peguei uma Wicked Essence. Bom, bom, muito bom. Isso é bem útil. Tem aqui mais essa aqui. E vamos guardar também os cogumelos aqui. Pronto, acho que guardei tudo, né? Guardei. Ah, e aqui está o que eu estou coletando. Então aqui tem Essência of Nature, Wicked Essence, Essência de Obsidiana e Essência de Diamond, tá? Então vamos guardar isso daqui. Vamos coletar esse resto aqui e vamos ver. A gente tem um pouquinho de sorte, às vezes, de vir algumas essências, mas é algo que não é muito comum de vir. Então por isso que é meio chatinho. Vamos pegar tudo isso aqui. Essa não ofereceu aí, então a gente deixa. Aqui, vamos lá. Depois eu vou fazer isso aqui em uma farm automatizada, tudo bonitinho, coisa e tal. Mas automatizar isso aqui do Magical Crops é um pouquinho mais complicado do que das outras farms. Ó, tá vendo? Veio duas Tinted Essence e eu não estou tomando dano por causa disso. Beleza? Então por isso que é bom a gente deixar isso daqui sempre no meu inventário. Isso aqui é uma coisa que eu nunca vou tirar do meu inventário. Beleza? Pelo menos assim, nunca quando eu for, enfim, coletar os bagulhinhos aqui, né? Isso aqui tem uma chance de aumentar as nossas sementes. Então a gente dá sorte aí de na hora que coleta acabar vindo um pouco mais do que o planejado aqui. Então, a partir disso daqui a gente consegue fazer então Diamond, consegue fazer... Como é que fala? Além de fazer Diamond, a gente consegue fazer algumas outras quests que precisa das essências e coisa e tal. Então é bem legal a gente investir no Magical Crops. Tá? Então vamos guardar o que sobrou daqui. Vamos deixar aqui nos balzinhos. Aqui sobrou Essence of Nature. Guarda aqui também. Guarda bonitinho, guarda bonitinho. Então a partir disso daqui, vamos até voltar para a nossa Crafting Table e vamos ver o que a gente precisa para craftar as Ender Essence, acho que chama, né? Deixa eu ver... Ender Essence... Não? Ender Seeds? Aham, Ender Seeds. Aqui. A gente precisa de quatro Ender Pearls, uma Strong Essence e uma Essence Seed. Tá? Essa Strong Essence a gente faz com uma Strong Infusion Stone, que a gente precisa fazer com isso daqui. Tá? Isso aqui na verdade a gente vai ter que fazer depois bonitinho, aumentar, tá vendo? Essence de Obsidiana vai servir. A gente tem a nossa Regular Infusion Stone, que a gente vai ter que fazer também com algumas outras essências. Isso é algo que vai exigir um certo trabalhinho aí. E a partir da nossa Week Infusion Stone, que é feita com Diamond e Essence Dust. A pegada disso daqui, que na verdade envolve um pouco de sorte para a gente também, é essa Essence Dust, galera. Essa Essence Dust... Olha que da hora. Isso daqui a gente usa... A gente faz essências a partir aqui dessa Essence Dust. Tá? Mas como é que a gente obtém isso daqui? A gente obtém isso daqui transformando, por exemplo, Cobblestone usando essa Essence Orb. Tá? E vocês lembram que eu peguei essa Essence Orb. Depois eu vou transformar um monte de coisa, tá vendo? Quanto mais top o item, mais Essence Dust a gente pega. E vocês devem lembrar que eu consegui uma dessa numa Quest. Beleza? Olha que show. Ela tá guardada aqui, se não me engano. Aqui, ó. Beleza? Então se eu pegar isso daqui... Vamos pegar isso daqui. Vamos pegar umas Cobblestone. Vamos ver como é que funciona. Isso aqui eu nunca trabalhei. Na outra versão do Medical Crops isso aqui não existia. Vou pegar uns Stacks. Eu não sei se isso consome. Eu acho que sim ou não. Bom, não sei. A gente coloca isso aqui aqui, ó. Agora a gente enche isso aqui de Cobblestone. Opa. Isso não. E eu acabei não pegando a quantidade suficiente. Mas a gente faz assim, ó. A gente transforma isso aqui aqui, isso aqui aqui. Ah, ele não gasta. Olha que foda. Mano, e Cobblestone a gente tem pra caralho aqui, velho. Então dá pra fazer muita Essence Dust a partir de Cobblestone. Olha. Hã? Não, quase que eu perco isso, cara. Meu Deus. Caraca, velho. Quase que eu faço cagado. Então a gente pegar um monte disso aqui, ó. Vamos pegar um monte. 4, 8, 9. Certinho. Então a gente vai poder fazer muita disso daqui. Cara, isso aqui é bom demais. A gente deu muita sorte de ter pego isso daqui. Opa, não. Barto pra lá. Vamos lá. Vamos colocar isso aqui. Vamos fazer essas também. E depois em off eu vou ficar pegando tudo que é Cobblestone aqui, passando pra cá e coisa e tal. Porque isso aqui vai ser bem top de a gente trabalhar aqui, ó. Olha o quanto, ó. Um monte. E isso aqui fica inteiro. Cara, show de bola isso daqui, galera. Isso vai ser muito bom a gente ter isso aqui e trabalhar com isso daqui. Vai ajudar bastante o avanço aqui. Beleza? Então vamos guardar isso aqui aqui. Guardo isso também. Porém, enquanto eu tava esperando peneirar e coisa e tal, eu fiz mais alguns better barrels aqui pra que depois eu pegue salt, as frutinhas, sulfur dust e coisa e tal e coloque aqui. Vou puxar um item conduit por baixo pra tirar e aliviar um pouco esse baú. Beleza? E eu fiz também clay, galera. Clay, tem uma quest aqui que eu preciso de clay. Não. Onde que é que soa o The Fittest, eu acho? É aqui, ó. A gente pega aqui, ó. Duas bolsinhas. Essa aqui, na verdade, eu preciso ter 18 series bricks. Cara, mas eu tinha 18 series bricks. Se eu quebrar uma fornalha aqui. Ah, mas a fornalha tem metal aqui. Bom, isso aqui depois eu faço. Tá? A gente pegou uma basic e uma gut. Muito bom. Beleza? Então, vamos lá. Deixa eu guardar isso daqui. Aqui tá os links que a gente vai abrir já já. Cara, guarda essa bagulha aqui. Nossa, tá uma bagunça. Não vejo a hora de abrir o M-System, porque assim a gente já se livra de tudo isso aqui. Porque tá um caos. Tá tudo espalhado. Tem baú com um monte de coisa. Putz, é um inferno de achar. Mas, beleza. Então, vamos lá. Isso aqui depois a gente faz. E essa daqui só que eu quero dar mais uma olhadinha aí. Essa aqui, ó. A gente vai começar a liberar, tá vendo? A gente precisa fazer uma Vibration Chamber. Será que faz uma Vibration Chamber? Eu não faço a menor ideia. Vamos dar uma olhada aqui. Vibration Chamber. Aqui. A gente precisa de Iron, um Slab Furnace e isso daqui. Isso aqui a gente precisa de Iron, um Flux Criss e Quartz Glass. Eu acho que eu tenho um pouquinho em algum lugar aqui. Não, esse é Quartz Clear Glass. Eu vou ter que fazer Quartz Glass. Como é que faz Quartz Glass mesmo? Deixa eu ver aqui. Eu não lembro como é que faz Quartz... Opa. Glass. Tá, a gente pode fazer com certos Quartz Dust e quatro vidros normais. Ok. Então, na verdade, é bem mais simples do que eu estava achando. Só que a gente quase não tem vidro normal. Sério mesmo que eu não tenho quase vidro, cara? Que loucura. Vamos deixar fazendo aqui então. Pegar um pouco de certos Quartz Dust. E vamos fazer aqui os nossos... Nossos vidrinhos. Opa. Sai pra lá, jovem. Aí. Aí. Queima as areias aí. Tá, então a gente precisa de Quartz Dust, que tá aqui. Eu acho que tá aqui, né? Aqui. A gente precisa de um pouquinho disso aqui. A gente vai usar cinco pra cada vidro, então isso é suficiente. E a gente vai precisar fazer aqui mais alguns vidrinhos aqui. Deixa eu fazer isso daí. Vamos aproveitar enquanto isso então? Vamos... Opa. Cadê? Não, tá aqui. Vamos abrir os nossos... As nossas bolsas e nossos pacotes. Tem uma Good, uma Basic. Ó, tem uma Épica aqui. Caraca. Será que vai vir de bom nessa, hein? Não. Vamos sair daqui. Vamos guardar tudo isso aqui pra cá. Vamos deixar... Ah, esse livro de Quartz por enquanto a gente não precisa. Coloca isso aqui aqui e isso aqui aqui. Vamos abrir os Troll Blocks por último. Porque, né? A gente tem que ir lá longe pra abrir isso aqui. Porque o negócio é literalmente Troll e a gente nunca sabe o que vai vir aí. Vamos deixar isso aí mesmo. Guarda o Teaser aí também. Ok, vamos lá. Bom, essa daqui é a Good. Vamos abrir ela. Ponto, Music Disc. Que bom, hein? Essa é a Basic. Uma picareta de madeira. Agora sentir firmeza nessas Quests. Vamos abrir a Épica por último. Opa! Cobalt Seeds. Aê! Cementinha do Magical Crops. Aê, sentir firmeza. Boa, boa, boa. Dragon Claw? Uau! O que é isso? Ah, isso aqui eu tomo menos dano de fogo, mas aumenta a minha fome. É isso mesmo, produção? Isso aqui eu coloco onde? Não sei. Ah, isso aqui é só deixar no meu inventário. Eu acho que eu não sei muito bem trabalhar com os itens do Reliquary. Mas, enfim. Bom, deixa aí. Name Tags. Crap. Opa! 16 Straw Blocks. Caraca, vamos ter coisa pra caramba pra abrir, hein? Opa, 12 blocos de ouro. Nice. Iron Seeds. Show de bola. Anti-Dragon Shield. Caraca, um escudo. Opa, mais 12 blocos de ouro. Caraca, tô ostentando aqui, hein? Ah, ó, a semente de Adjit. Boa, boa. Ah, vamos comer isso aqui já, porque a fome já tá onando. Ah, a gente pegou bastante sementes do Magical Crops, galera. Isso é muito bom. Isso aqui, agora a gente pode pegar Cobalto e Adjit sem precisar ir no Nether. Isso é muito show. E a épica... Cross of Mercy. Uau. O que que isso faz? O que que isso faz? Ih, rapaz. Cara, eu não manjo nada de Relicari. Galera, se vocês souberem o que que fazem esses trecos aqui, por favor, deixem aí nos comentários, porque eu não manjo nada de Relicari. Nada, absolutamente nada. Ah, eu peguei um escudo. Esse escudo eu acho que é esse. Esse sim é pra pôr aqui, né? Não? Não? Eu nunca sei onde é que é pra pôr essas coisas. Não. Aqui? Não. Eu não sei. É só deixar aqui assim mesmo? Sério? É só deixar no inventário? Acho que é. Bom, enfim. Isso aí eu quero de menos. Vamos lá, então. Vamos dar uma dormidinha básica. Vamos lá abrir esses Straw Blocks, que eu sou sempre absurdamente curioso pra ver o que que vem dentro deles. E vamos ver o que que vem de bom aqui. Beleza. Vamos guardar esse escudo aqui também? Esses blocos de ouro. O que que a gente faz com eles? Deixa aqui. Deixa aqui. Vamos lá naquela nossa boa e velha ilha. Abrir os Straw Blocks. E vamos ver se a gente dá sorte aí, né, galera? Será que vai vir umas coisas bem legais aqui, como podem vir umas bem fiadas a mãe aqui também. Ah, e eu tirei aquela lava que tava escorrendo aqui, porque ela tava me atrapalhando toda vez que eu ia vir pegar obsidiana aqui. Então eu taquei água mesmo e dandes. Tá vendo? Tá tudo agora, ó. Tudo virou pedra. E tem umas obsidianas aqui que ainda eu posso pegar mais pra frente. Ok, vamos lá. Vamos abrir um de cada vez. Aqui a nossa picareta. Eita, Tabby. Ah, ele dá um look helmet. Opa, esse é legal, hein? O que a gente faz pra esse camarada não sair daqui? A gente prende ele assim, ó. É, mano. Você não vai fugir não, rapaz. Bom, isso aqui... Você pode ser útil mais pra frente. Deixar ele aí. Ai, ai. Vamos lá. Mais um. Peixe. Porra, legal, hein? Eat me. Ah, esse não é um peixe normal. Ok. Daqui a pouco eu combo você. Vamos lá. Ai! Susto, velho. Parem de tomar dano. Vocês estão spawnando em cima dos outros. Esses bichos são nossos aliados, mas... É um Steel Golem. Mas vocês vão morrer aí, cara. Tá bom. Tudo bem. Vamos lá. Abrir mais um aqui. Caraca. Quanto... Quanto frasco vazio. Bom, por enquanto nada muito ruê, né? Beleza. Um monte de cenourinha. E algumas acho que caíram lá embaixo. Ok. Vamos lá. Quanto gato! Socorro. Não quero gatos. Fiquem aí, gatos. Fiquem aí. Um monte de gato. Um monte de golem. Tá bom o negócio aqui, hein? Uma festa aqui. Um monte de tocha. Por que eu quero tanta tocha, meu jovem? Dead Rose Kiss Whispers to You. Ok. Mais um monte de frasco. Meu Deus! Pra que tanto frasco, velho? Aqui. Eita, porra. Ah, mais um monte de corante. Ok. Ó, já tem um baú com um monte de corante aqui. Vamos guardar todos os corantes aqui. Guarda, guarda tudo. Guarda. Não quer nada de corante. Corante não sai pra nada por enquanto. Tá, beleza. Ficou faltando corante. Pegar corante? Ficou faltando pegar corante. Aqui. Aqui. Beleza. E aqui, vamos lá. É. Ah, tem esse cocô abinho também que é corante. Beleza. Ah, ficou faltando um ainda aqui que eu vi, hein? E tem os golems. Os golems tão caindo loucão ali. Deixa os golems cair lá. Vamos lá. Eita. E aí, pinguim. E aí, mano. Beleza? Vou jogar você no buraquinho aqui, ó. Pronto. Fiquei dentro. Tchau. Falou. Não sei pra que você serve também. Mas você não me atacou, então eu também não vou te matar. É o Twilight Forest. O Twilight Forest é outro mod que eu não manjo nada ainda. Eita. Eita. Um monte de zumbi. Em cima de uns bichinhos. Mata todo mundo. Mata. Tem um slime aqui também. Tem um coração também, que é a alma dele, eu acho. Morre, morre, todo mundo. Morre. Tá nem aí. Beleza. Acho que matei todos. Vamos abrir aqui. Outro. Um monte de carne cozida. Ok. O teu inventário tá cheio já. Puta vida. Ai, ai. Vamos lá. Guarda o cérebro. Ectoplasma. Você vai jogar fora isso aqui. E guardar o que for útil. Peixe. Caspa. Você vai jogar fora. Pode jogar fora. Isso a gente guarda aqui. Beleza. Cara, os gatinhos tão loucão ali. Olha que maravilha. Aqui joga tudo isso aqui fora. E a gente faz espaço aqui. Isso aqui eu não quero. A batata. Tchau, batata. Vai embora, batata. Não gosto de você. Ah, carninha. A carninha é legal. Vamos comer esse peixe e ver o que acontece. Porra nenhuma. Ok. Vamos lá. E. Mais um monte de gato. Meu Deus, velho. Não aguento que caia mais gato, não. Quero itens. Ah, outro de você? Você é igual a esse daqui? É, mas você troca basicamente... Ah, eu posso... Olha, cara. Eu posso trocar por um set inteiro. Todo boladão. Curti, hein? Eu vou ser. Eu também vou encarcerar aqui, ó. Reclama não. Reclama não. Porque aqui você não tem direitos, meu jovem. Pronto. Encarcerei você também. Eu acho uma utilidade pra vocês aí. Eu gostei. Esses itens deles vêm tudo tunado. Um disco de música. Ok. Abre. Eita! Um monte de quartz. Aleluia. Quartz é algo chato de obter aqui nesse jogo. Aqui nesse modpack. Beleza. Cara, eu não vou inventar. Não quero mais nada. Jogos fora. Jogos fora. Jogos fora. Vou guardar esses blocos aqui. Cara, por que eu vou querer isso aqui? Isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. Joga tudo fora. Guarda, guarda, guarda. Não. O vídeo eu vou querer. Tem isso aqui também. Ai, Nerds Quartz. Ok. Tá acabando aqui já. Vamos abrir esses últimos. E aí a gente volta lá pra... Pra mexer nisso aqui. Eu gosto de abrir isso aqui com vocês. Porque é sempre bem divertido ver o que vai sair. Ó, vem um todo set de ferro aqui. De iron. Nada demais também. Joga fora o cenourinho. Joga fora isso. Joga fora isso. Ok. E temos o nosso último Troll Block aqui. E vamos ver o que vem nele aqui. Ih, caraca. Um monte de flor pra aqui. Eu quero flor! Não sei. Bom, deixa aí. Beleza. Então... Nossa, a flor ficou bugadona aqui. Que maravilha. Beleza. Vamos voltar lá então, galera. Vamos... Cara, eu sempre perco onde tá a minha base. Cadê a minha base? Achei. Vamos lá então fazer aquela quest lá. E vamos já começar a liberar o nosso... O nosso sistema MEF. Finalmente. Pra que a gente já possa deixar isso aqui de uma maneira mais organizada. Tudo funcionando direitinho. Porque tá uma bagunça isso aqui. Tem muito item pra pouco espaço. E... Cara, eu não gosto de jogar nessa bagunça. Eu detesto jogar nessa bagunça. Pra falar a verdade. Ah... Tá. Guarda isso aqui. Vamos guardar as sementes aqui por enquanto também. Um monte de frascos. Isso aqui. Isso aqui. Guarda tudo aí. Aqui. Guarda bem. Guarda bem. Guarda. Guarda. Beleza. Então agora a gente já tem... Ah... Os nossos vidros feitos. Vamos lá pegar eles. Eles devem estar agora aqui na verdade. Aqui na verdade. Beleza. Ah... A gente vai precisar de Pure Flux Crystal. Que... Quer dizer, na hora de Flux Crystal a gente vai precisar... Que eu não sei aonde eu coloquei. Onde será que eu coloquei? Aqui? Não. Não. Ah... Não. Não. Será que eu tenho ainda, né? Eu acho que eu tenho, mas... Putz, onde eu coloquei? A hora de que eu coloquei isso aqui? Será que tem aqui guardado? Não. Vai. Desce, demônio. Será que tem aqui? Não. Tá. Então a gente vai ter que fazer alguns Pure Flux Crystal. Deixa eu fazer alguns aqui, galera. E... Vamos ver. Beleza, galera. Estamos aqui de volta? Ah... Eu deixei... Então vamos lá. Pra quem não sabe... Ah... Pra gente fazer certos Quartz Crystal aqui nesse modpack... A gente tem que usar uma Induction Smelter com certos Quartz Dust... E com o Poverized Coal. Tá? E isso daqui a gente vai usar pra fazer o Flux Crystal. Então o Flux Crystal no modpack original do Feed the Beast é... É meio chato de fazer. Você tem que dropar em água. Leva uma porrada de tempo pra fazer. E tal. Ah... E geralmente em modpacks HQM, né? Ah... Eles acabam... Não só HQM, mas algum que tenha... Assim... Que você tem que fazer do zero as coisas, né? Que é o Sky Factory, que é esse daqui. Eles acabam fazendo um craft mais simples. Porque senão você leva muito tempo pra fazer. Beleza? Então esse aqui é bem mais de boa de a gente fazer... Aqui no Claws of Darkness. A gente faz o seguinte. Pra fazer o Flux Crystal a gente bota isso aqui. Bota isso aqui aqui. Não sei se nessa ordem. Mas... É, nessa ordem. Tá vendo? E a gente faz aqui 18 Flux Crystal numa boa. Sem problemas. A gente vai precisar usar um pouco de Quartz também pra fazer... É, na verdade eu... Eu fiz caca aqui, né? Aqui a gente vai precisar usar Quartz. Então a gente vai ter que pulverizar esses blocos que a gente pegou. Porque a gente vai precisar fazer o Quartz Glass também. A gente já pegou os Glass. Já falta um pouquinho disso aqui. Beleza? Vai ser bem rapidinho. Bem de boa. Só esperar quebrar esses daqui também. E a gente já vai fazer o nosso Energy Acceptor. Que é pra fazer a... Não sei o que. Chamber. E a gente vai precisar fazer o Slab Furnace. Que a gente vai precisar pegar a Cobblestone também. Ok. 32. Nice. Então vamos lá. Ah, já que eu tô aqui. Vamos pegar já um pouquinho de Cobblestone. Que eu sei que eu vou precisar dela. Beleza. Não. Vou ir. Vou ir. Aí. Aqui. Então a gente vai precisar fazer a nossa Chamber. A gente vai precisar fazer isso aqui. Aqui. A gente vai precisar fazer isso aqui. Vamos fazer um pouquinho já disso aqui. Beleza. Aqui. Então a gente vai precisar fazer um desse. Ah, eu preciso de Iron. Where is the Iron? Iron, Iron, Iron. Aqui. 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 Beleza. Uma. Agora a gente vai precisar de mais. A gente vai precisar de um Slab Furnace. Se a gente vai precisar fazer isso aqui. Tá. Eita. Pegar duas disso aqui. Aqui. Slab Furnace. Ok. E agora a nossa Chamber. Finally. Eu nunca usei essa Vibration Chamber. Eu não sei o que que ela faz. Sinceramente. É. Vamos colocar ela. Nesse. Ah, tem um monte de forno ali. Que eu preciso remover aqueles fornos que a gente não usa mais. Vamos colocar ela aqui. Deixa eu acessar o menu dela. Ah, ela gera energia? É isso? Ah, tá bom. Ok. Nada demais. Vamos completar já essa Quest aqui então. Aqui. Ah, a gente... Coisa pra caramba. Olha as primeiras... As primeiras placas aqui. Bom, bom. Sete quartos aqui. Flux Dust. Cara, como é que faz Flux Dust? Ah, beleza. Aqui a gente já consegue liberar todas as placas. Nice. Finalmente, cara. Finalmente. Caraca. Tô até emocionado aqui. Vou até guardar isso. Ih, conseguiu cair. Guarda isso aqui tudo aqui dentro. Que a gente vai precisar mais de Quartz. Tá, vai tudo em qualquer lugar, cara. Não tô nem aí. Vai em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Guarda isso aqui. Guarda, guarda. Isso aqui não vou precisar. Isso eu vou usar. Isso aqui a gente vai abrir já já. Isso também guarda. Beleza. Então a gente vai precisar fazer Flux Dust. Como é que faz Flux Dust? Será que dá pra fazer já? Flux Dust. Ah, é. Pulverizando isso aqui. Monsterator, Crush, Pulverizer. Tá, então a gente vai precisar de quatro disso aqui. Vamos lá fazer então rapidinho. Esse episódio vai ficar maior do que eu tava planejando. Mas eu quero já acabar ou fazer boa parte disso daqui com vocês aqui. Dois, três, quatro. Nice. Aqui e a gente precisa fazer uma Certos Quartz Ranch. Como é que faz isso aqui? Certos Quartz Ranch. Ah, 5 Quartz Quartz Crystal. Ok. Facinho de fazer também. Aqui. Param. Param. Beleza. Vamos completar mais essa também. Agora a gente já tem todas as plaquinhas aqui. as nossas pressas do nosso Inscriber aqui. Isso aqui tem que fazer um M Chest. Ah, mas isso daqui eu acho que já é um pouquinho mais complicado. A gente tem uma Gut e uma Greater. Ok. Isso aqui o que é? M E Chest, né? Vamos só dar uma olhada nisso aqui. O quão chato é fazer isso aqui. M Chest. É, isso aqui já precisa fazer Glass, M Terminal. Isso aqui já precisa de um pouquinho mais de atenção. Então a parte daqui pra frente, galera, a gente vai fazer então no próximo episódio. Vamos só abrir essas boas. Opa! Ah, moleque! Agora sim eu vi vantagem, hein? Olha o que veio de Ender Pro, cara! Cara, eu nem vou usar essas Ender Pro pra gerar energia, meu caro. Eu sinto lhe informar que isso daqui vai virar líquido pra fazer Tesseract, cara. Puta vida, mano! Nossa, uma flor. É, mas não é uma flor qualquer isso aqui. O que é isso aqui? Mais Wither do Helicarry. Descobre, derrota de proteger from Withering. Ah, tá. Bom, isso aqui é pra encantar com alguma coisa. Cara, olha o que veio de Ender Pro, velho. Nossa, cara, que foda. Muito foda, cara. Ainda bem que veio isso daqui. Então a gente vai poder começar a organizar isso daqui. Nosso esquema de geração de energia e se livrar desse monte de fiarada e tal. Começar a fazer distribuído, que é a ideia da ilha. Usando Tesseract pra transportar energia, galera. Muito bom! Cara, que... Tô, puta, tô feliz. Tô muito feliz que veio tudo isso aqui nessas quests. Beleza? Enfim, galera. Esse foi o episódio de hoje de Minecraft Clouds of Darkness. Espero que vocês tenham curtido e tenham aproveitado. O episódio acho que ficou razoavelmente maior do que eu planejava. Mas, enfim, é isso aí. Se você gostou, não esquece de deixar aquele joinha. Deixar aquele comentário maroto. Se você tiver alguma dica, basta deixar nos comentários. E a gente se vê na próxima. Abraço! Fui! 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 Fui!